Você está levando o taca? Venha cantar de galo no curso Aprenda Damas. 35. Só foi. Hein? Aqui. O senhor que manda pra mim. Tá. Você é igreja, por favor? Não, deixa eu fazer a minha opção. E direitinho. E direitinho do carinho. É, acompanhe o... Ah, que assim. É. Olha. 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 Querida, mano. Querida, mano. Querida. É... Pesta. Você quer essa letra aqui? Deixa comigo, senhor. Aí. É isso aí, meu irmão. Aí. É você, então. 0, 0, 0, 340. Não mexe aí, senhor. Isso é... Tá claro? Deixa eu jogar aqui, senhor. Aí você até ficou escuro. Eu achei que tu ia fazer bem. Ah, não. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É um diagrama. É. Vamos jogar, então. Tudo? Tá certo. Central aqui. Vamos jogar. Ah, pô. Sadio não tá com a minha peça. Não tá com a minha peça. Hum. Hum. Vai, 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 vai. É, perdi no Charlie. Hum, 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 hum. Hum, hum. Pode dar mais pedra. Perdi no Charlie. Vai dar mais pedra. Agora eu sei. Você vê a luz, Jorge? A gente não chega. A gente não tô chegando. Aí. Me errar. Endói do jogo. Fechou minha pedra. Não tem pedra mais, não. Esse homem vai sair, né? Ele trouxe as pedras. Ele trouxe as pedras. Agora eu vou virar a Chaurinha, eu vou virar uma voltada. Agora eu vou virar a Chaurinha, eu vou virar uma voltada. Agora eu vou virar também. . Obrigado.